E aí O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Caíram os alertas de desmatamento na Amazônia. Números divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente mostram queda de 19% na chamada Amazônia Legal, que compreende nove estados do país. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Maranhão foram os que apresentaram os melhores índices. Os dados são referentes ao período entre agosto de 2013 a janeiro deste ano. Durante esse tempo, foram feitos alertas de desmatamento de 1.162 metros quadrados da Amazônia Legal, número 19% menor do que o registrado no ano anterior, no mesmo período, quando foram feitos alertas para 1.427 metros quadrados de desmatamento da floresta. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente são coletados pelo DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Essas informações são colhidas por satélites e muitas vezes são prejudicadas por causa da presença de nuvens. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente já estuda novas tecnologias para combater o desmatamento ilegal. Nós já estamos usando a tecnologia do CIPAM de radar. Então, assim, o avião vai abaixo das nuvens, mapeia tudo, dá os sinais de alerta e as equipes de fiscalização em campo se movimentam. Nós ampliamos as bases de fiscalização e já estamos também testando usar os veículos aéreos não tripulados. Apesar de ainda ser um dos estados que mais desmatam no país, Mato Grosso foi o que registrou a maior queda do número de alertas de desmatamento no período. Nós reduzimos de 2004 até 2013, nós reduzimos 90% do desmatamento. Então, o que significa a aplicação de tecnologia, a conscientização do próprio produtor do estado e o apoio institucional da parceria do governo federal, coordenado pela ministra Isabela e com o IBAMA. E a redução do desmatamento na Amazônia e das emissões de carbono são alguns dos assuntos do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. A entrevistada de hoje é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós estamos, do ponto de vista de trabalho articulado com a Amazônia, experimentando um novo patamar de uso de tecnologias, de monitoramento, de compartilhamento da informação, de projetos na base para mudar esse critério de desmatamento. Nós temos que acabar com o desmatamento no Brasil. Não tem sentido você desmatar essa perda de floresta e temos que viabilizar atividades econômicas de caráter sustentável para permitir que as pessoas que lá vivem possam ter renda. Renda, emprego, condições sociais, protegendo a floresta. Isso dá muito trabalho. Então, a fiscalização, ela mudou muito. Há uma mudança expressiva em relação a isso. E os resultados estão aí expressos nas três menores taxas de desmatamento da história do monitoramento e desmatamento da Amazônia. A partir de hoje está suspensa a comercialização de 111 planos de saúde de 47 operadoras por descumprirem prazos de consultas, exames e internações. Esses planos foram os que mais tiveram reclamações registradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar entre agosto e dezembro do ano passado. Vale lembrar que a medida não afeta o atendimento aos atuais usuários desses planos, mas impede a inclusão de novos clientes. Você pode consultar a lista dos planos de saúde suspensos no site da ANS ou ligar para o telefone 0800 701 9656. A Receita Federal espera receber este ano 27 milhões de declarações do Imposto de Renda. A entrega da declaração começa no dia 6 de março e vai até o dia 30 de abril. Este ano, o contribuinte vai ter alguns dias a menos para acertar as contas com o Leão. Nos últimos 10 anos, a entrega começou em 1º de março. A data limite para apresentação do documento foi mantida no dia 30 de abril. É obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda o contribuinte que teve rendimentos acima de R$ 25.661,70. Para facilitar e simplificar o preenchimento, a declaração deste ano traz algumas novidades, como, por exemplo, declaração pré-preenchida, onde o sistema da Receita disponibilizará a declaração do ano passado, sem a necessidade do contribuinte preencher novamente, dado por dado, e sim atualizar. Outra novidade é que a entrega poderá ser feita ainda por dispositivos móveis, como tablets ou telefones celulares. A Receita Federal espera receber até 30 de abril 27 milhões de declarações de Imposto de Renda. A expectativa é que 90% deste total entreguem suas declarações pela internet, via tablet ou smartphone como esse, de qualquer lugar onde esteja. Por se tratar de novidade, o crescimento é paulatino. A gente espera que dentro de alguns anos a maior parte das declarações sejam entregues, sejam elaboradas por meio desses dispositivos. Por causa do carnaval, a Receita Federal vai disponibilizar já na semana que vem, dia 26, o programa de preenchimento do Imposto de Renda. Essa contadora dá uma dica para o contribuinte. Começar a juntar os documentos, entregar para quem vai fazer com mais antecedência. Se não tiver nenhuma inconsistência, erros ou omissões de Receita, ele vai receber a restituição mais cedo, isto se ele tiver direito à restituição. Lembrando que o contribuinte que teve rendimentos tributáveis recebidos do exterior em 2013, não pode usar smartphones e tablets para a declaração do Imposto de Renda. E a partir deste ano, não é mais permitida a entrega de declarações por disquete. Quem não entregar a declaração até 30 de abril paga a multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. Todos os detalhes estão no site da Receita Federal. Hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre uma pesquisa da Controladoria Geral da União, que quer saber a opinião do brasileiro sobre o Portal da Transparência. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A pesquisa foi lançada no início desta semana e a ideia é avaliar o serviço do Portal da Transparência e também o perfil dos usuários. Quem vai nos dar mais informações é Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. Por que a Controladoria está fazendo essa pesquisa? Boa noite a todos. A pesquisa é parte de um projeto de melhoria do Portal da Transparência que nós, na Seju, estamos implementando. A gente quer, com a pesquisa, ter um diagnóstico da satisfação dos usuários, bem como do perfil dos usuários do Portal da Transparência. Ou seja, quem é que está acessando o Portal da Transparência e qual a satisfação desse usuário em relação à sua pesquisa no portal. Quem pode participar e que tipo de informações vocês esperam receber? Qualquer cidadão. A pesquisa está disponível na internet, no site www.transparencia.gov.br, que é o site do Portal da Transparência. E a gente espera obter informações acerca da satisfação geral do cidadão, do usuário do portal. Ou seja, que tipo de informação ele busca, que tipo de informação ele tem encontrado, se ele tem encontrado dificuldades em acessar o site. Enfim, a gente quer ter um conjunto de informações que nos possibilite ter um diagnóstico acerca de pontos a melhorar em termos da navegabilidade do Portal da Transparência. Explica para a gente um pouco mais sobre a pesquisa. É fácil participar? É um questionário? É sigiloso? A pesquisa é anônima. O cidadão não precisa se identificar, não precisa de CPF, de identidade. É um questionário disponível na internet, basta entrar no site do Portal da Transparência e no site do Portal da Transparência tem um banner. Basta clicar nesse banner que o questionário abre e a pesquisa pode ser feita eletronicamente. O Portal da Transparência foi lançado em 2004. Como que ele tem ajudado o controle social e a participação política? Eu considero o Portal da Transparência um dos melhores instrumentos para a cidadania e o controle social. Ele pode ser utilizado pelo cidadão e vem sendo utilizado pelo cidadão. Nós já temos mais de 11 milhões de visitas e é comum a gente ver matérias questionando o uso de recursos públicos em que o jornalista termina a matéria colocando dados obtidos no Portal da Transparência. O que demonstra realmente que o Portal da Transparência é uma ferramenta, um instrumento de cidadania e de controle social. Obrigada, secretário, pelas informações. A previsão é de que os resultados da pesquisa sejam divulgados no início do segundo semestre desse ano. Mais informações no site do Portal da Transparência. Renata. Os desafios do crescimento populacional estão sendo discutidos por especialistas, autoridades públicas e representantes de organismos internacionais. Entre as questões, o acesso ao planejamento familiar e a igualdade de gênero. O encontro é promovido pela Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, formada por integrantes de vários ministérios e vai definir a posição que o Brasil vai adotar na Cairo Mais 20, uma conferência sobre população e desenvolvimento que vai acontecer nos Estados Unidos no mês de abril. Uma das discussões centrais do tema da conferência tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva, onde, obviamente, é a questão de como as pessoas planejam as suas famílias, o número de filhos que querem ter. Acho que hoje em dia, até por conta da internet, da maior integração internacional, eu acho que é fundamental ter essa voz ativa de integração e interação da população em relação ao seu próprio destino. E acho que essa conferência abre um espaço bastante interessante nesse sentido. Uma nova versão do Guia do Passageiro já está na internet, com informações sobre viagens, direitos e deveres do turista. São dicas, por exemplo, sobre cuidados com a saúde na hora de viajar e também orientações sobre o transporte de animais. Esta é a quinta edição do Guia do Passageiro e, desta vez, traz novidades. Além da capa ilustrada, agora tem um novo formato Está Menor. Também traz dicas sobre câmbio, com informações, por exemplo, sobre onde comprar moeda estrangeira e limites de operações financeiras nas viagens. As orientações do Guia do Passageiro servem para viagens domésticas e internacionais e está disponível na internet e também nos balcões de informações da Infraero nos aeroportos. Mais de 137 milhões de livros didáticos já começaram a chegar nas escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o país. Foram adquiridas obras de todas as disciplinas. É mais um incentivo dentro de sala de aula. Ele é usado diariamente por milhares de estudantes em todo o país. Criado para ajudar no processo de aprendizagem dos alunos, o livro didático é uma ferramenta importante para aplicação de conteúdo em sala de aula. Yasmin tem 12 anos e cursa o sétimo ano do ensino fundamental nesta escola em Brasília. Ela nem imagina como é estudar sem livro. É melhor para a gente aprender, estudar mais com o professor, acompanhar a matéria. É bem melhor. Só quadro fica chato? Fica muito chato. E aí tem mais imagens, figuras. A gente tem gosto de aprender e é muito divertido. Há 15 anos exercendo o magistério, a professora de língua portuguesa reconhece que sem o livro, o aprendizado fica mais difícil. Sem o livro seria impossível, porque o livro traz o suporte, ele enriquece as aulas e nos possibilita fazer um trabalho mais dinâmico, mais agradável para o aluno. Segundo dados do Censo Escolar de 2012, a educação básica no país tem 50 milhões e meio de estudantes. 83% estão em escolas públicas. Para esses alunos, o governo federal, por meio do Programa Nacional do Livro Didático, distribui de graça exemplares de todas as disciplinas. Cada livro deve ser aproveitado por três anos, sendo repassado de um estudante a outro ao final de cada ano letivo. A exceção fica para os livros de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, além de filosofia e sociologia do ensino médio e língua estrangeira, que não precisam ser devolvidos. Paulo Vitor conhece bem as regras e é bastante cuidadoso. Eu mantenho ele durante a chuva, eu sempre trago uma sacola para colocar ele durante a chuva, encapei ele para ele não sujar, nunca rabisco os livros, porque ano que vem muitas pessoas vão usar, não só eu. O mecânico Anderson França tem uma filha que cursa o sexto ano na rede pública de ensino. Ele conta que não teria condições de comprar todos os livros. Um alívio no orçamento, já deu para economizar e pagar outra dívida que a gente está, porque final de ano, começo de ano, tudo é mais caro, as coisas, tudo aumenta, MPVA, tudo seguro, então, e foi muito bom esse negócio desses livros, né? E eu falei para ela, você cuida dos livros, porque o ano que vem tem para outros alunos, você cuida bem porque vai aliviar também no bolso de outros pais. Para 2014, foram comprados quase 138 milhões de livros didáticos, um investimento de mais de um bilhão de reais. Este ano, uma novidade no material, são jogos, vídeos e DVDs para estimular ainda mais o aprendizado. De acordo com Sônia Schwartz, coordenadora geral dos programas do livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vem mais mudança por aí. Ano que vem, já no ensino médio, nós vamos entregar os livros digitais, ainda não mais os DVDs. Os livros já vão ser totalmente digital e vai ter o conteúdo do livro junto com os objetos educacionais, clicando na própria página do livro, já abre ali o conteúdo interativo. Esses são destinados ao ensino médio. E para 2016, nós vamos, então, concluir com os anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, também introduzindo os livros digitais. A presidenta Dilma Rousseff já está na Itália para acompanhar amanhã a nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane Tempesta, para a Cardeal. Hoje, a presidenta teve um encontro com o Papa Francisco. Esse é o segundo encontro da presidenta Dilma Rousseff com o Papa no Vaticano em menos de um ano. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Roma, na Itália, no fim da manhã desta sexta-feira, e se hospedou na sede da Embaixada do Brasil, em Roma, na Piazza Navona. Às sete e meia da noite, no horário da Itália, quatro horas a mais que o horário de Brasília, Dilma Rousseff teve uma audiência com o Papa Francisco e o convidou para ver o Mundial de Futebol no Brasil em junho. Esta que será a Copa da Paz e contra a discriminação. Primeiro, obviamente, convidá-lo, mas, sobretudo, pedir uma mensagem dele sobre esse posicionamento da Copa do Mundo no Brasil, que é a Copa das Copas. A visita da presidenta é também uma retribuição à participação do Papa Francisco à Jornada Mundial da Juventude, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Eu acho que o Brasil mostrou para o Papa aquilo que ele tem de melhor, que é essa imensa generosidade do povo brasileiro, aquela capacidade de acolhimento. Eu acho que o Brasil abraçou o Papa. Na troca de presentes entre as comitivas dos dois países, Dilma Rousseff entregou ao pontífice uma camiseta da seleção brasileira autografada por Pelé, uma bola autografada pelo ex-jogador Ronaldo Nazário, e uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil. Neste sábado, às 11 horas da manhã, na cidade do Vaticano, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia chamada Consistório, para posse dos novos cardeais da Igreja Católica. Entre eles, o brasileiro Dom Orani Tempesta, que foi indicado pelo Papa Francisco. Acho que a escolha do Dom Orani é uma escolha merecida. Dom Orani, além de ser um homem de fé, é uma pessoa com grande capacidade de solidariedade, que se interessa pelos movimentos sociais, pelos pobres. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Leonardo Steiner, disse que a posse do novo cardeal brasileiro representa uma conquista importante para o país. Porque participará ativamente das discussões, participará ativamente também como quase um conselheiro do Santo Padre. Então, para nós, é um momento muito rico da Igreja do Brasil. Podemos dizer que o Santo Padre escolheu mais um do Brasil para participar do Colégio Cardinalista. Novas regras vão garantir mais direitos dos consumidores de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura. Entre as mudanças, estão a possibilidade do consumidor cancelar automaticamente um serviço e a validade mínima de 30 dias para crédito de celular pré-pago. A operadora contratada para fornecer serviços de telefone fixo, banda larga e TV por assinatura sempre cumpriu os contratos. Mas, em novembro de 2013, quando o servidor público tentou cancelar um dos serviços, o que poderia ser resolvido numa ligação telefônica de alguns minutos, acabou se transformando num problema que precisou de três meses para ser solucionado. Você tem que ligar, ligar de novo, falar de novo, tanto é que quando eu estava explicando que eu queria cancelar, a ligação caía, eu tive que ligar novamente, esperar mais duas, uma hora, tanto é que eles falaram, não, eu não quero mais saber de nenhuma proposta de vocês. Para resolver problemas como o vivido por Carlos Rogério, a Anatel divulgou novas regras que devem ser seguidas pelas empresas de telecomunicações. O cliente vai poder cancelar o serviço discando uma opção no menu do atendimento telefônico ou pela internet. Se a ligação cair, a operadora deve telefonar de volta para o consumidor ou mandar uma mensagem de texto. Os créditos de celular pré-pago vão ter validade de no mínimo 30 dias. As ofertas promocionais das operadoras não poderão ser apenas para novos assinantes. Clientes antigos também terão o direito de aderir a todas as promoções anunciadas pela operadora nos lugares onde a oferta for válida. As empresas devem informar no ato da contratação se o valor inicial é promoção, até quando ela é válida e quanto o serviço vai custar depois. Também devem ficar claros o tempo para a instalação do serviço, o que está incluído nas franquias e, no caso de internet, quais são as velocidades mínima e média garantidas pela conexão. O consumidor vai poder consultar na internet o contrato em vigor, as faturas e relatórios de consumo dos últimos seis meses. Também pela internet, o consumidor vai ter acesso ao histórico de todas as reclamações, solicitações e pedidos de informação que fez a operadora por qualquer meio. Todas as operadoras de todos os serviços devem colocar à disposição, de forma padronizada, os preços de cada serviço e as condições de oferta. Não vai ser permitida a cobrança antecipada. O cliente só vai pagar depois de usar o serviço. Em 2013, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu mais de 3 milhões de reclamações contra operadoras de TV por assinatura, internet, banda larga e telefone fixo e celular. Com as mudanças, a intenção da Anatel é reduzir o número de queixas. A nossa intenção é que o consumidor tenha cada vez mais informações, a gente aumenta a transparência das informações para o consumidor para contratos de serviços e dá mais poder ao consumidor para resolver seus problemas quando eles existem. As operadoras vão ter um período mínimo de quatro meses para se adequarem às novas regras da Anatel. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Inscreva-se no canal.